A rede estadual se prepara para o retorno das aulas no dia 7 de fevereiro, dessa vez 100% presencial. Depois de dois anos em formato remoto ou híbrido devido à pandemia, as escolas estaduais retomam suas atividades muito próximo da normalidade. Em Rolândia, o Colégio Estadual Sousa Naves aguarda seus mais de 1.200 alunos. E esse ano nós temos aí, graças a Deus, a expectativa de 100% o retorno presencial. O distanciamento não é mais obrigatório, por isso a possibilidade do retorno 100% presencial. Mas os colégios devem continuar cumprindo as medidas de biossegurança. Então, assim, tapete sanitizante, álcool em gel em todas as salas, no banheiro, sabonete líquido nos banheiros. E aqueles tótens de álcool em gel distribuído pelo colégio, principalmente nas entradas, cartazes de instrução. Nós temos também a aferição de temperatura. Então, todos esses protocolos, eles devem continuar a serem seguidos. Diretora, e como que fica a questão do horário de intervalo? Tem um escalonamento ou realmente vai ser um horário para todas as salas? Isso foi discutido? Sim. Quando havia lá o distanciamento de um metro, um metro e meio, um metro de distância entre os estudantes, aí nós fazíamos o intervalo escalonado. Quando esse distanciamento foi retirado da resolução, Então, nós passamos a fazer o intervalo somente para todos os estudantes. A diretora aproveita também para divulgar uma mudança. Agora, os alunos do primeiro ano do ensino médio terão seis aulas. Um novo modelo que está sendo teste pelo governo do estado. O horário de entrada é às 7h30 e esse aluno, ele sai meio-dia e cinquenta. E também tem essa questão que vocês têm uma parceria com instituições para oferecer cursos profissionalizantes. Explica para mim. Sim. A SEED, ela formou parceria com uma universidade que vai oferecer aula remota de algumas disciplinas que são análise e projeto de sistemas, ciência da computação, lógica computacional e banco de dados. Isso porque o nosso quinto itinerário aqui no Sousa Naves é o técnico em desenvolvimento de sistemas. Alunos que trabalham e querem cursar o ensino médio no período noturno devem ir à secretaria apresentando uma declaração de trabalho. Atualmente, apenas o colégio Padre José Hérios tem aulas para o ensino médio no período noturno. Com a procura por essas vagas e a apresentação da declaração, o colégio Sousa Naves também pode ofertar aulas para o ensino médio no período noturno. Então, fica aí o convite, fica aí o apelo que quem precisa desse terceiro ano noturno, que nós, por enquanto, o único colégio esse ano que vai oferecer é o Hérios. Então, por serem outra parte da cidade, então os alunos aqui da região mais central que têm interesse têm que procurar a secretaria da escola trazendo a declaração de trabalho do empregador. A diretora aproveita para desejar um bom retorno a todos. Que venham para a escola, porque eu acho que essa interação, aluno-professor, aluno-aluno, ela é muito necessária. Então, nós já tivemos nos anos anteriores muitas perdas na educação, sofreu uma perda imensurável. E que realmente venham, venham com vontade de aprender, porque é para recuperar aí o tempo perdido.